O que eu posso dizer a respeito do Bosco Maciel, meu pai, é que ele sempre foi um pai muito dedicado e uma pessoa muito sensível. Na verdade, eu pude aprender com ele a ter esse olhar poético a respeito das coisas. Na minha adolescência, cheguei a participar de alguns saraus, admirar, além da sensibilidade dele, a capacidade de gerenciar, de organizar e de promover esses eventos culturais. A gente começa ali no Parque Secap, eu posso te dizer assim que ele começa a organizar um grupo de amigos, onde ele cuidava de todas as crianças através do futebol, da AD Paraná, que era uma associação esportiva de futebol de salão. E assim se criou um vínculo, se criou um ambiente muito interessante para a cultura. Depois foram os saraus, tanto na biblioteca de Guarulhos, quanto no clube de mães. Meu pai, ele ficava tocando violão na pracinha, as pessoas sentavam no banco, saíam e outras chegavam, ele nem percebia. E aí depois a casa dos cordéis vem com o último evento dele, onde ele promovia ali o sarau, as bandas. Enfim, é uma pessoa assim, de uma garra, de uma força de vontade muito grande, muito sonhadora. Muitas vezes eu entendo que foi muito inocente no que se diz respeito a se meter com política. Eu nunca aceitei uma ideia dessa. Mas nunca achei que fosse o melhor caminho para a cultura. É uma pessoa que tem muito valor, né? É isso aí. Pai, um grande abraço. Parabéns.